Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamento de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorri e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pela riqueza. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda, que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso, eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o meu coração. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que o meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que o meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato por ser tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pela riqueza. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato por ser tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que o meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorri e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pela riqueza. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato por ser tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto o meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda, que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que o meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro, e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Obrigado, Deus, por ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e, mesmo assim, ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro e isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero, porque o meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão, porque o meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com o meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com o meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou. Por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Obrigado por eu poder viver a vida dos sonhos enquanto meu dinheiro trabalha para mim. Deus me fez para ser rico e feliz. Eu sou grato por todo esse dinheiro que eu tenho. Assim que eu abro os olhos, eu já sorrio e agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro ser bom com as pessoas. Isso me traz tantas bênçãos na vida. Eu amo a vida próspera que eu tenho. Obrigado, Deus, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, universo, por ser tão generoso comigo. O meu dinheiro está sempre lá quando eu preciso. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu sou muito grato por essa vida maravilhosa. Eu amo todas essas coisas que meu dinheiro me proporciona. Eu adoro poder bancar todas essas viagens com a minha família. Eu sou muito abençoado de viver nessa mansão. Eu amo poder gastar sem ter que me preocupar. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu faço tudo o que eu quero porque meu dinheiro me permite viver assim. Eu tenho esse vidão porque meu dinheiro faz dinheiro para mim. Obrigado, Deus, por me fazer para viver essa vida tão luxuosa. Eu adoro poder ajudar as pessoas com meu dinheiro. Eu amo fazer o bem. Obrigado, Deus, por eu ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Deus, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Eu finalmente tenho a vida dos sonhos. Eu aceito com gratidão essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Eu adoro esse conforto que meu dinheiro me proporciona. Eu sou muito abençoado de ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu agradeço a Deus por essa vida maravilhosa toda hora. Eu consigo ver com gratidão como a minha vida melhorou até aqui. Como é que eu posso ter ganhado tanto dinheiro assim tão rápido? Quem diria que eu teria todo esse dinheiro, hein? Toda vez que eu pego a minha carteira, eu agradeço pelo meu dinheiro. Eu sei que eu atraio dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu já tenho. Todas as manhãs, eu agradeço por todo o dinheiro que eu tenho. Todas as noites, eu agradeço por todo o dinheiro que eu ganhei. Eu sou grato por todo o meu dinheiro. E isso atrai ainda mais dinheiro para mim. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu sou feliz porque com meu dinheiro eu posso viver uma vida plena com quem eu amo. Eu adoro poder fazer todas essas viagens. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado por eu poder comprar as coisas que eu quero e fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou grato por ser tão rico e mesmo assim ser tão humilde e bom com as outras pessoas. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Todas as noites, quando eu deito para dormir, fico pensando em todas as coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou muito grato pelo dinheiro sempre ter estado comigo até aqui. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Deus nunca me desamparou, por isso eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sou muito grato por ser tão fácil assim atrair dinheiro. Eu sou tão grato que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro agora. É fácil atrair dinheiro. Eu sou grato por saber disso e eu falo disso para todas as pessoas agora. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Obrigado, dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho tudo. Eu não sou grato por nada. Eu sou grato porque eu sou grato porque eu tenho um trabalho que você tenhaJon Serrause. Eu sou grato por ser. Eu sou grato por 300%'res agora. Eu sou grato por poder. Eu sou grato por sereno podcasts. Nós nós temos tudo. Eu sou grato por ser um café.